A maioria das pessoas não sabem, mas o Epplin é um dragão. Por incrível que pareça, o Pokémon Maçã é um dos pokémons que eu posso capturar com o meu Totem do Dragão. E pra quem não sabe, é esse carinha aqui, e eu tenho que proteger ele. A parte boa é que o Epplin é um pokémon, vamos dizer assim, misterioso, porque algum dos participantes de Pixel Montera não sabe o real potencial dele. E quando eu falo de potencial, primeiramente eu preciso capturar. Vem cá, Epplin, aí eu capturo um, dois, três. Tá aqui, a Gangue das Maçãs. O problema é que apesar de saber que tem uma evolução secreta, eu não sei como é que eu posso fazer ela. Mas provavelmente, quem sabe a resposta pra isso é o Terápagos. Terápagos, como é que eu posso fazer a evolução secreta do Pokémon Maçã? O Epplin. Você sabe que a informação tem um preço, né? Sei, sei, tudo que você faz tem um preço e geralmente é uma missão. Qual é a missão que você vai me dar pra descobrir a evolução secreta dele? Pra isso, você vai ter que conseguir as duas outras evoluções. Tá, as duas outras evoluções. Provavelmente, ele tá falando das duas evoluções que a gente já conhece. O problema é que conseguir elas... Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu até posso tentar dar uma olhada nos baús dos meus amigos. Inclusive, tá aqui... E vamos ver se ele tem uma das maçãs... Não, ele não tem. Inclusive, o Ofão tá até online, então eu não sei se isso era uma boa ideia. Eu ainda preciso me vingar dele, porque ele me trollou pegando meu totem. Sem querer, eu guardei um dos meus itens no baú e esse item foi meu totem, acredita? É, ainda bem que não foi de verdade. Tem uma chance de eu conseguir essa maçã capturando Eplings, mas parece que o que eu peguei não veio nenhum dos três. Então, eu vou ter que conseguir esse do outro jeito. Até existe uma forma de conseguir essas duas maçãs, que é a cabeçando uma árvore. O problema é que nenhum Pokémon que eu tenho aprende o movimento cabeçada. Tipo, o Epling só aprende quando evolui. Então, eu vou ter que conseguir pelo menos uma maçã pra depois conseguir outra. E quando eu digo conseguir, tá mais pra tentar roubar uma. Inclusive, olha só, cara. Fizeram uma loja de itens aqui no servidor. Deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas e... Olha, tem real de item pra caramba. Mas não, não tem a maçã que eu tô procurando. Inclusive, tem Gold Battle Cap. Isso aqui pode ser bom, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Tentei uma olhada aqui nos baús do Breno pra ver se ele tem um, mas... Eu acho que não. Ele tem item pra caramba, mas nenhum dos que eu tô procurando. Se eu não estiver enganado, eu posso achar o Epling em qualquer tempo aqui na Floresta Mística. Essa floresta bem bonita aqui pode spawnar a Epling a qualquer horário. E se eu não estiver enganado, ele tem uma chance de 5% de segurar o item que eu preciso. Então, a cada 20 Eplings, mais ou menos, eu vou conseguir uma maçã. Mas a partir do momento que eu conseguir uma, a segunda não vai ser tão difícil. Consegui encontrar mais um Epling danadinho aqui. E tomara que esse aqui seja o abençoado, que vai vir com a maçã que eu preciso. Turado, vamos ver... Não, não veio com a maçã. É, eu acho que não vai ser tão fácil quanto eu pensava. E, pessoal, depois de alguns Eplings, eu consegui... É... Uma maçã. Exatamente. Essa maçãzinha aqui. Muito legal, né? Mentira! Eu consegui a Tarte Apple, cara. Que era a maçã que eu precisava pra evoluir um dos Eplings. Já vou chegar aqui. Qual o melhorzinho Epling? Apesar que não. Esse Epling normal, que vai evoluir pra Apleton, eu não quero. É só a gente usar o item nele e esse carinha aqui vai evoluir. Ele vai virar o Epple torta de maçã, eu acho. Tipo, o Apletão. Ah, não, mentira. Ele não evoluou o torta de maçã, não. Ele virou o Flapple, que é o... Eu não sei nem o que é isso. Eu vou ser sincero. Ele, sei lá, ele pegou a maçã e virou um dragão. Apesar que todos são do tipo dragão. A parte boa é que esse carinha aqui aprende Red Butch? Não, não aprende. Ai, cara, isso vai ser bem mais difícil do que eu pensava. É, eu dei uma pesquisada e na realidade eu nem precisava de tanto trabalho assim, cara. O Komô aprende Red Butch. Tá aqui, ó. Red... Não, você não. Red Butch tá aqui, ó. É só aprender. Eu não sei porque eu tive tanto trabalho assim de capturar tantos Eplings, mano. Agora tudo que eu tenho que fazer é vir com o meu Komô e dar uma cabeçada numa árvore. Komô, é... É, parece que funcionou, cara. Mas qual será o item que... Ah, eu consegui uma Vivilion. Foi ela que apareceu. Isso aqui vai precisar de um pouco de tempo, mas com um pouco de sorte, Komô. A gente pode conseguir a maçã que eu tô procurando. Só não pode ser a maçã repetida. Ó, vamos usar mais uma vez. E aí eu consegui um Coverspa e ele dormindo. A gente acordou ele, coitado. Tá, eu acho que meu passatempo a partir de agora vai ser cabeçar árvores. Até que... Ah, isso aqui que eu tô falando, pessoal. Sweet Apple na minha mão. Consegui a maçã que eu tava procurando. Agora eu só preciso ver no meu PC. Vim aqui pro meu Epplin e evoluir ele pro Apletoon. Agora eu acertei, pessoal. Pokémon torta de maçã. Eu esperava que fosse demorar bem mais pra conseguir a Sweet Apple, mas foi tipo... Seis tentativas. Acho que a chance é alta. Agora sim você vai virar o Apletoon. Que inclusive pra mim é o mais legal dos dois. Tipo, ele é uma torta de maçã, pessoal. Isso não tem como ficar mais legal. Agora eu tenho que levar esses dois carinhas lá pro Terápagos. Aí ele vai me revelar a evolução secreta que eu tanto tô procurando. Missão dada é missão cumprida. Appleton e Flapple. Agora você vai me dizer como é que eu faço a evolução secreta. Você cumpriu sua parte. Agora eu vou fazer a minha. Tá, tá bom. Como é que eu evoluo o Apleton pra evolução secreta? Como é que eu vou fazer isso? Você vai precisar de uma maçã de mel. Maçã de mel. Eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Mas tá, vai quem saiba seja aqui o Ney. Vamos ver. Apple, ele tá pedindo uma maçã de mel. Será que é essa aqui? Tá. Nossa, é coisa do Create. Parece que pra fazer ela eu vou precisar de mel. E mel eu consigo... Colocando aqui. Agora eu entendi. Tá, eu acho que mel é mais simples do que eu pensava. Pra conseguir mel aqui no Pixelmon, praticamente eu só tenho uma opção. Agora de noite eu posso achar combis dormindo. Tudo que eu vou precisar é pedir pro meu querido amigo Komodo dar uma cabeçada numa árvore. E não, eu não queria uma flor lilás. Na realidade o que eu preciso é que uma combi caia da árvore. De preferência uma combi dormindo. Komodo, por favor, me ajuda aqui amigo. Cabeçada e o que que apareceu aqui? É, eu acho que dessa vez não aconteceu nada. Eu tenho duas opções. Passar a noite toda esperando ficar de dia. Ou eu posso usar a cabeçada aqui até eu vir uma combi. E ah, não cara, veio um Ruti Ruti, que é tipo o único Pokémon que tá acordado nesse horário. Porque ele é uma coruja. E geralmente corujas ficam acordadas durante a madrugada, entendeu? Não tem sentido, vai. Não dá pra dizer que não. É, dessa vez veio um dorminhoco, mas não é o que eu tô procurando. Acho que o melhor mesmo é esperar ficar de dia. Ó, parece que já já vai começar. Olha só, cara. Já tô vendo algumas combizinhas aqui e eu preciso derrotar elas. Se eu não estiver enganado, ela é um dos Pokémons que pode dropar mel pra mim. Vamos ver. Até agora eu só consegui linha. Será que realmente é assim? É, ó, eu só consegui linha. Será que eu tenho que capturar uma combi pra conseguir mel? Talvez se as abelhas operárias não me deram mel, talvez a abelha rainha me dê. Vamos ver. Dragon Claw nela e nem a vez piquim me dá mel. Cara, como que eu vou conseguir mel no Pixelmon? Talvez um urso me dê mel? Vamos testar, cara. Tá, usei o Dragon Claw. Agora é só a gente usar mais um. Será que isso vai funcionar? Ai, não. Eu consegui peixe. E faz sentido. O urso realmente come peixe, mas também deveria ter mel. Agora é uma boa pergunta. Como que eu vou conseguir isso? Encontrei mais um bando de abelhas aqui. Vou derrotar a primeira rainha. E... Ah, rapaz. Consegui, pessoal. Entra em drain. Parece que eu tenho que colocar ali e... O que que aconteceu? Será que? Pera aí. Volto pra cá, meu mel. Pera aí. Tem mel aqui dentro desse negócio. Isso eu sei. Agora, como é que eu vou tirar ele de dentro? Não, pera aí. O que que você fez com o meu mel, rapaz? Esse mel aí foi difícil de conseguir, viu? Ele tá aqui dentro. Mas como é que eu tiro? Ah, eu tive uma ideia e foi de colocar uma bump. Isso aqui é pra tirar o líquido de dentro. Será que isso vai funcionar? Pelo menos na minha cabeça faz sentido. Olha só. Meio que é pra tirar o que tá dentro dali. Mas não tá funcionando muito bem, não. O que que será que eu tô fazendo de errado? É... Eu acho que funcionou, pessoal. Eu só tive que fazer uma baita de uma gambiarra. Mas agora sim, eu tenho a maçã de mel. Isso aqui ficou muito feio, por sinal. Mas pelo menos funcionou. Se eu não tiver errado e o Terápagos não tiver me dado a missão errada, tudo que eu preciso fazer aqui é pegar um Eppelin, Vim nele e usar a maçã de mel. E pessoal, a evolução funcionou, mas de um jeito estranho. Parece que o Diplin, ele foi evoluído e ao mesmo tempo eu não consigo tirar ele da pokebola. Tipo, eu tô apertando o botão pra fazer isso, mas não acontece nada. É como se eu não tivesse esse pokémon, mas eu consigo ver tudo que ele é. Ele é um pokémon do tipo grama e dragão. Eu consigo ver o nome dele, os status, mas ele em si não quer sair da pokebola. Ai, cara, isso aqui deve ser alguma coisa do Terápagos. Eu sabia que ia ter um truque nisso tudo. Ah, Terápagos, boa piada. Que tipo de evolução é essa que eu não posso usar, cara? Mano, isso nem tem sentido. Você pediu uma evolução e você a teve. Terápagos, eu não tô meio que no clima pra ficar de gracinha. Como é que eu evoluo meu Eppelin de verdade, cara? Essa evolução nem faz sentido, eu não consigo. Tá um pokémon pra fora da pokebola? Ele é inútil. Essa era a parte interessante. Agora você vai precisar de uma maçã dourada encantada. Ah, legal. Ai, legal. Tá, as coisas acabaram de complicar muito mais. Porque pra quem não sabe, a maçã dourada encantada não tem crafting. Ao contrário da maçã dourada normal. O único jeito de encontrar essa maçã é explorando. Mas eu acho que o Terápagos não sabe de uma coisa. Se eu fizer uma Explorer Compass, eu vou conseguir achar isso como se fosse, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que eu devo ter tudo que eu preciso. Ah, a Kobe Web foi mais simples do que eu pensava. Tem alguns pokémons que dropam. Agora é só... É, eu esqueci de fazer algo importante, né? Uma bússola. Aí sim, coloca isso aqui no meio. E depois assim. Explorer Compass. Esse itenzinho aqui pode me ajudar a encontrar qualquer estrutura. Eu posso vir aqui e procurar um groto. Tipo, eu quero um groto da floresta. Só eu seguir ele que eu vou chegar aqui em um. Inclusive, esse aqui já pegaram. Mas não é isso aqui que eu tô procurando, né? A maior chance da gente encontrar uma dessa normalmente é indo numa dungeon. O problema é que não dá pra procurar ela aqui, né? Dá pra me encontrar muita coisa. Mas eu acho que o que sempre tem são portais ruinados. Que são aqueles portais quebrados. A parte boa é que tem um aqui perto. Explorado ainda. E já exploraram, tá? Eu acho que vou ter que ir pra longe. Agora eu tô num lugar completamente diferente. E vou procurar de novo. Ruined Portal. Ó, tem um a 100 blocos daqui. Provavelmente ele deve estar debaixo d'água. Na realidade, eu tô começando a achar que ele tá debaixo da terra. Olha só. Ele tá 20 blocos, mas eu não tô vendo nada. Só pode dizer que ele tá aqui embaixo. E lá embaixo eu não vou. Opa, opa, opa. Tô vendo um aqui do lado. Tomara que esse tenha maçã dourada. Vamos ver. E não. Não tem. Ele tem outras coisas encantadas. Mas a maçã dourada aqui é o que eu tô procurando, não. Encontrei mais um. E esse aqui tem o que eu tava procurando. Maçã dourada encantada. Eu não entendi muito bem o que o terápicos queria com ela. Mas o que será que eu devo fazer? Sei lá. Comer uma maçã dourada? Porque eu não vou conseguir dar ela pra ele. Mas vamos tentar. É, eu acho que funcionou, pessoal. Porque o Idrepple tá comigo. E cara, que legal, mano. Olha isso, pessoal. É uma maçã dragão mesmo agora. Caraca, velho. Ele realmente evoluiu quando eu comi uma Golden Apple. E mano, ele tem a habilidade Regenerator que é muito forte. E os status desse carinha não são nada mal também. Tá, eu acho que você é merecedor desse XP King de XL que eu tava guardando. Vamos usar ela nele pra deixar ele um pouquinho mais forte. E caraca, mano. Tá, eu consegui uma evolução secreta aqui em Pixel Montera. Mas talvez ela não vai ficar tão boa desse jeito. Vindo aqui na loja do Baio, eu preciso comprar uma Mighty Modest. Deixa eu ver se ele tem. Modest é azul. Ele tem, mas peraí. Vamos colocar o dinheiro, né? Peraí, uma moeda de ferro. Vamos ver. Ele tem. Ainda bem, cara. Com essa Mighty Modest aqui, eu posso transformar o meu Idrepple na melhor nature possível pra esse Pokémon. Agora, eu só vou ter que deixar ele um pouco mais forte. Talvez uma boa forma de fazer isso, primeiro, seja deixar ele num nível digno. Tipo, esse nível que ele tá, tá longe de ser digno pra um Pokémon desse. Ó, ele já aprendeu um ataque importante que é Dragon Pulse. E já que ele é um Pokémon especial, isso aqui é praticamente o melhor movimento dele. Então, vamos usar mais alguns. E peraí, beleza. Ah, ele aprendeu Recover, um ataque que recupera a vida. Vamos usar mais alguns. Tá, mano, ele tá ficando num nível até que alto. Mas eu definitivamente preciso fazer uma fábrica de Curry. Ó, aprendeu Energy Ball, outro ataque bom. E com isso, eu acho que foram todos. Ele ainda aprendeu Substitute. Ah, Substitute era um dos movimentos que eu tava precisando. Mano, eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas meio que ele vai me ajudar, porque eu tava precisando aprender Substitute pro meu Komor. Então, peraí, Idrepple. Além de você ser forte, você ainda vai me ajudar, cara. Pokémon nem me ajudou numa batalha, mas mesmo assim já me ajudou pra caramba. Peraí, tem algum Pokémon aqui perto? Rolicole. É só a gente usar o Substitute umas cinco vezes. E como eu já tenho, ele vai falhar, mas vai contar. Mano, ainda bem, cara. Eu nem sabia que esse cara aprendia. Mais um e pronto. Eu acho que agora a gente tem o TR Substitute. Já vamos ensinar ele pro meu Komor que tava precisando. Aí sim, rapaz. Agora eu posso, inclusive, pegar a Berry Lagartixa. Porque não dá pra dizer que essa Lucky Berry não parece uma Lagartixa. E colocar ela aqui. Também seria bom eu conseguir algum item pro Idrepple. E conseguir itens, vocês sabem, que eu posso vir aqui nessa loja. O que eu precisava, na realidade... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem muitas opções, mas eu acho que eu vou no clássico. Leftovers, cadê? Peraí. Aqui, Leftovers. Tá uma moeda de ferro. Meio caro. Mas não tem problema. Vamos usar ela aqui e comprar um Leftoversinho e colocar no meu... Idrepple. Meu Pokémon novo aqui em Pixel Montera.